E queremos parar, porém, meus irmãos, Cristo, Cristo morreu três dias, Cristo passou três dias de novo, por isso, coração valente, você não pode parar. Circunstâncias dizem que eu falo, o mal que você está no levo de usar, coração valente, é assim que quero hoje te chamar, quero ao mal, quero assim perdi. E para não correr, às vezes pensarei por ti, sempre o meu Deus, não é que o seguinte é o mal que o Deus, não quero voltar, na história que você ouviu, se for um tempo, você só vai dar. Coração 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 Coração